A você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa, é um prazer estar com vocês de novo. Aqui começa a partir de agora mais uma edição extra, o programa que debate as principais pautas do Parlamento catarinense. Os principais assuntos debatidos durante a semana você acompanha aqui na TVA. Bom, comigo hoje estarão Denis Luciano, jornalista da NSC TV Criciúma, e também Fábio Gadotti, jornalista da NDTV de Florianópolis. Começar lá no sul do estado. Denis Luciano, satisfação mais uma vez compartilhar esse espaço com você. Seja bem-vindo. Um abraço a você, Marcelo Lula, ao Gadotti e a todos que nos acompanham em mais uma edição extra. Muitos assuntos de Santa Catarina na pauta hoje. Fábio Gadotti, também satisfação. Prazer em revê-lo. Um prazer em conversar com vocês e com os telespectadores da TVA. Obrigado pelo convite. Bom, olha só, nessa semana teve uma reunião da bancada do Oeste, que discutiu algumas ações, algumas necessidades da região com alguns secretários de Estado, entre os quais o secretário Cleberson Sievert, é o secretário da Fazenda, também o chefe da Casa Civil, Stenner Sorato, e também o secretário de Agricultura, Valdir Colato. Entre os assuntos debatidos estava a questão da internet rural, que é um assunto que há muitos anos se fala, e é um dos motivos também, um dos vários motivos elencados, que tem provocado aí o chamado êxodo rural. Ou seja, muitos jovens não querem mais ficar no campo, e aí tem gerado aquela chamada crise, a crise também de continuidade, enfim, que acontece nas propriedades, né? Enfim, houve o debate mais uma vez, pra vocês terem uma ideia, cerca de um terço das propriedades rurais de Santa Catarina não tem conexão com a internet, ou seja, é um milhão de catarinenses sem acesso à internet no campo. Denis Luciano, há quanto tempo se fala, né? Não só no Oeste, mas todo o interior de Santa Catarina, todas as regiões, se fala nessa questão aí da internet rural. O quão é importante essa internet rural, não só na questão da educação, por exemplo, dos jovens, do jovem que mora no campo, mas que faz um curso, seja primário, secundário, ou até mesmo uma graduação, assim como também na própria administração da propriedade, as propriedades rurais, já há um bom tempo, deixaram de ser somente uma propriedade, mas sim uma empresa rural, e o quanto a tecnologia, a internet, tem um papel fundamental nisso também, mas mesmo assim nós vemos aí um terço dessas propriedades sem serem atendidas. E aí eu lhe pergunto, será que vamos chegar aí a uma solução nos próximos anos para essa situação? Olha, esse tema, Lula, ele é muito interessante, porque ele lida com um insumo básico hoje em dia. Falar de internet está longe de se tratar de um luxo. A gente trata hoje em dia de algo tão indispensável quanto energia elétrica e água. Nós estamos tratando aqui de serviços básicos nesse tocante de conexão, de andamento da economia, de realização de negócios e de providências das mais básicas da vida das pessoas hoje em dia. Nós temos, e vocês vão lembrar, uma tratativa que está aí sendo postergada por conta de N fatores, entre os quais esse, da conexão rural, que é a questão da emissão das notas pelos homens do campo, que estão cada vez mais obrigados a ter a sua emissão própria de notas, e isso depende diretamente de ter a internet. Então, como é que vai se exigir desse homem do campo um serviço que, dessa monta, é uma burocracia que, muitas vezes, está à margem de todo e qualquer cidadão, que não tem o domínio disso, que aí contrata um escritório de contabilidade, enfim, um terceiro para fazer isso, se, nesse caso, ele sequer internet tem. Então, ter que ainda, em pleno 2023, debater, ter que estudar alternativas para algo que está ao alcance e requer investimentos, porque o investimento resolve. Eu lembro, certa vez, um deputado contando uma história de uma base sua que ele tinha aqui no extremo sul catarinense, e tinha um cidadão lá na base que morava em uma propriedade rural e que queria muito um telefone. Isso no tempo em que a instalação do telefone requeria uma engenharia enorme nesses rincões interioranos. E esse deputado conta que precisou de uma intervenção de Brasília, de uma determinada autoridade para conseguir puxar X quilômetros de fio para instalar o telefone na casa do produtor rural X, que tinha uma produção Y e que precisava daquele telefone para tal e tal expediente. Hoje em dia, nós vivemos, infelizmente, uma realidade assim com a internet. E uma propriedade rural sem internet, ela não vende direito, ela não tem acesso aos insumos, ao socorro, ao apoio técnico, à questão da própria viabilidade da sua produção e a tudo mais que gera, desde a manutenção do jovem do campo no meio rural para a perpetuação dessa população rural, que é outro fator importante, ela está diminuindo, não é? É uma diminuição gradual, progressiva, assustadora e que, se no futuro não oferecer esse mínimo de conforto, que é um insumo de internet, também vai se colaborar para esse esvaziamento do campo. Essa discussão chegou a ser nacional, eu recordo em algum momento da última campanha presidencial, porque, veja, se Santa Catarina tem um índice de um terço, sendo um estado geograficamente pequeno, imaginem estados muito maiores, com extensões muito maiores, onde é mais difícil levar isso. Então, Lula, basicamente é o seguinte, é encarar o assunto com investimento. E o poder público vai ter que colocar a mão no bolso para fazer esse tipo de investimento, se não estamos suscetíveis a empurrar o nosso homem do campo para um isolamento ainda maior. Pois é. E, Fábio, quando nós pensamos que há toda uma tecnologia disponível para fazer com que essa internet chegue no campo, daqui a pouco é possível pensar que faltou vontade política, faltou... O que faltou no meio do caminho para que essas pessoas não tivessem acesso? Acho que faltou vontade política, faltou uma visão de dar prioridade para esse assunto. A gente não precisa ir muito longe, a gente pode falar sobre a tecnologia 5G, que, apesar do... O processo está muito lento, foi finalizado no ano passado a licitação feita pelo governo federal, os municípios estão começando a implantar, e a gente ainda não percebe os resultados. Talvez alguns setores empresariais já consigam, mas é muito lento. Esse número de um terço das pessoas que não têm a internet no meio rural, é impressionante, um milhão de pessoas, eu fiquei impressionado. A gente está muito atrás, não precisa correr a recuperar o tempo perdido. A reunião dessa semana reuniu fazenda, agricultura, casa civil, ciência e inovação, secretarias, Selesc e Epagre. É impossível que não saia um projeto de lei que seja capaz de recuperar, pelo menos, parte desse tempo perdido aí. É uma questão de economia. É uma questão de economia e de garantir o mínimo de direitos para esses produtores. E, como o Denis falou, é importantíssimo garantir que o eixo rural seja menor, bem menor. Eles precisam ter condições de trabalho, e essa é uma ferramenta importantíssima. Isso é importantíssimo. Exato. Para você ter uma ideia, há uma expectativa aí de que, pelo menos, 1.048 domicílios sejam atendidos no primeiro momento. É um avanço, é, mas ainda, quando falamos de um universo de um milhão de pessoas, ainda falta muito ainda, não é verdade? Agora, uma das alternativas que estão sendo encontradas é utilizar os postes da Selesc para poder aí fazer, puxar os fios, né? Mas será que já não tinha já esses postes antes? É claro que tinha, né? Será que isso aí já não poderia ter acontecido antes? É isso que me preocupa, né? A velocidade das coisas, Denis. O que me parece, Marcelo, é que, do ponto de vista prático, pensando na tecnologia do negócio, os postes, de fato, sempre estiveram lá. E nós estamos numa região aqui, por exemplo, onde as cooperativas de energia, elas são muito fortes e elas rateiam boa parte dessas praças urbanas e rurais também. Então, elas são muito parceiras desse tipo de empreendimento. Tem algumas aqui na região que até possuem os seus serviços próprios de provedores de internet. Então, seria mais fácil ainda, né? Nesse aspecto, pegando algumas áreas rurais aqui do Sul como exemplo. E me parece que é, de fato, uma questão de investimento, porque, historicamente, a extensão da internet é algo mais caro que uma extensão de telefone, né? Porque a própria fibra ótica é algo que tem um custo superior com aquela propriedade que requer uma internet de boa qualidade. Mas creio que até isso já ficou mais acessível hoje em dia para investimento por uma questão óbvia de mercado, né? Você tendo o cliente, aquela história, Ah, tem uma propriedade lá na ponta daquela estrada que tem energia e a energia chega lá por um postezinho atrás do outro. Daqui a pouco é uma estrada funda, longa, que tem só uma propriedade lá no fim. Mas naquela propriedade tem uma família que vive e tem gente que sobrevive daquilo ali. E nós estamos falando de investimento, fazer chegar a internet naquele lugar. Então, a questão é a seguinte. Existe condição técnica? Existe. Existe viabilidade técnica? Existe. Tem como fazer chegar a fibra ótica lá? Tem. Então, em algum momento, esse investimento terá que ser feito. Alto ou baixo, ele terá que ser feito porque é uma questão de justiça social, eu diria mais, a integração dessas propriedades. Porque, vamos lá, dessas propriedades saem commodities extremamente vantajosas para o Brasil. Sai um Brasil, um Brasil que pulsa desse campo, é um Brasil muito forte, muito potente. É um Brasil que, por vezes, nos carrega nas costas. O Brasil rural carrega, muitas vezes, o Brasil urbano, o Brasil do agro carrega o Brasil urbano nas costas. O mínimo de contrapartida que a gente tem que dar a esse Brasil agro é fazer com que eles tenham a internet lá na propriedade deles. Tanto é verdade isso também, que teve uma outra pauta durante essa reunião que é também extremamente importante e, ao mesmo tempo, surpreendente que é algo que ainda não foi solucionado, que é a questão do incentivo para as pequenas cooperativas e permissionárias e concessionárias de distribuição de energia. E, para vocês terem uma ideia, elas vão ter aí o mesmo benefício dado para a Selesc de 20% do crédito presumido, isso do ICMS anual a recolher destinados à construção e melhoria de redes trifásicas. Isso é importante, inclusive houve um entendimento na reunião sobre isso, mas o que é importante do resultado disso aqui? É a questão da rede trifásica de energia, que é outro problema gravíssimo também no interior. E quantas vezes vocês já ouviram falar, e eu já ouvi, quem está nos assistindo também, por exemplo, daquelas ondas de calor, daqui a pouco, por algum motivo, qualquer falta de energia nas propriedades, quase que mata um aviário inteiro, ao prejuízo que se tem com isso. Então, ou seja, o agricultor trabalhando sem as qualidades ideais de energia, que é tudo para a produção rural também. E aqui você falasse um pouco sobre isso, Fábio, também, sobre a importância de um avanço, pelo menos com incentivo, para que as empresas realizem esse tipo de investimento em energia trifásica, sendo que ainda nós temos esse déficit em Santa Catarina, um Estado essencialmente agrícola, com déficit de energia, ainda com energia monofásica no campo, ou em boa parte do campo, pelo menos. Sim, e são muitas cooperativas, e que fazem um trabalho excepcional no interior do Estado. É a mesma... A gente pode colocar no mesmo exemplo aí do assunto anterior, por que isso não foi resolvido antes? Por que não foi dado com prioridade? Por que não foi colocado na pauta? A gente espera que agora avance. Você falou das redes trifásicas, mas é importante também para a construção de substações, ampliação das linhas de transmissão, enfim, é muito importante. São investimentos em infraestrutura essenciais, importantíssimos para quem mora no interior do Estado. Há uma negociação... Está havendo uma negociação, a gente espera que avance. A Celeste já falou que, em relação a algumas questões tarifárias, depende da aprovação do CONFAS, que é o Conselho Nacional Fazendado Nacional, mas a concessionária está otimista de chegar a um bom termo aí, e a gente espera que se avance rápido, porque é um problema que já deveria estar resolvido há muito tempo. Verdade. Denis? É, e sobre essas garantias para as concessionárias, perimensionárias, e o impacto que isso vai poder trazer no tema da distribuição da internet, eu estava aqui pensando, e até fiz uma rápida pesquisa, sobre o seguinte, pelo menos duas das concessionárias de energia, uma concessionária e uma perimensionária, que têm atuação aqui na região, e que fizeram investimentos na distribuição de internet, aproveitando as suas redes, elas conseguiram ter esse fôlego a partir de outras medidas que gradualmente foram sendo conquistadas via regulação federal, de conseguir um respiro melhor nas suas finanças, de conseguir uma condição de receita melhor, e como é cooperativa, tem que reinvestir, né, e o reinvestimento de duas dessas aqui da região foi justamente distribuir internet, e hoje eu imagino que, claro, estamos falando de áreas geográficas que não são tão longas assim, mas que em algumas peculiaridades têm dificuldades de acesso, são redes que se tornam mais sensíveis à intempérie, não é porque estão em áreas de muito verde, de mata densa, ou de pouco acesso, enfim, onde estão mais suscetíveis a esses altos e baixos do clima, e por consequência, prejuízos. E aí, nesses casos todos, o que esses cooperados dizem? É investimento, é um investimento coletivo, é um investimento de todos, claro, na essência de uma cooperativa, mas nessas horas um governo precisa ter essa essência, né, é necessário que se faça um investimento maior para integrar a todos, principalmente aqueles que estão na ponta, mais distantes. Então, penso que as cooperativas têm algo a ensinar aos governos aí, nessa solução que precisamos alcançar para fazer a internet chegar para todo mundo, assim como se fez em algum momento para a energia chegar para todo mundo, Marcelo. Complementando o que o Denis falou, precisa ter essa sensibilidade, né, porque um investimento, uma postura política agora, uma negociação, um investimento um pouco maior vai significar um retorno grande, eu acho até a médio prazo, nem a longo prazo. Fábio Gadotti, Denis Luciano, comigo aqui no Edição Extra desta semana, debatendo as principais pautas que são discutidas na Assembleia Legislativa. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, na sequência voltamos, tem muito mais, fique aí. Estamos de volta com mais uma Edição Extra para o segundo bloco do programa de hoje, o Edição Extra, você sabe, todas as sextas-feiras, com reprise aos finais de semana, aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa. Todas as pautas, todas as semanas, você acompanha as discussões, o que foi assunto na Assembleia, você acompanha aqui. Hoje com Denis Luciano, jornalista da NSC TV de Criciúma. Estava conosco também Fábio Gadotti, jornalista da NDTV de Florianópolis. Fábio Gadotti teve um compromisso, então ficou conosco no primeiro bloco. E agora é com o Luciano, Denis Luciano e comigo aqui nos debates sobre os outros assuntos em pauta. Pois bem, olha só, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou nesta semana o projeto de lei que cria em Santa Catarina o Programa Estadual de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e também a Comissão Intersetorial com o mesmo objetivo. Bom, pela proposta, o programa avisa articular, consolidar e desenvolver políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos humanos deste público, a fim de protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, violência, abuso, crueldade e opressão. A matéria foi relatada aí pelo deputado Jair Mioto e aprovada por unanimidade. Denis, quantos anos você está no jornalismo? 28 anos, Lulo. Denis, quantas vezes você ouviu, participou de debate, levantou assuntos envolvendo violência contra criança e adolescente? De 20 anos para cá, então, a consolidação, de 20 anos para cá, com a consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente é incontável, incontável, incontável. Incontável, é. É interessante ver iniciativas como essa, extremamente importantes, e quem sabe é uma forma de acreditarmos que um dia nós teremos uma mudança real aí, mesmo que seja aos poucos, dessa realidade tão cruel a qual vivem as crianças e os adolescentes. E por mais que se diga que Santa Catarina é um Estado diferenciado, um Estado à frente em muitos aspectos em relação a alguns outros, mas Santa Catarina também vive uma realidade muito difícil, ainda mais em famílias carentes também, quando se trata da questão da criança e adolescente. Muito embora que violência contra a criança aconteça em qualquer família, seja carente ou não. Mas quando essas crianças estão em famílias carentes, as dificuldades pioram ainda mais. E eu falo isso para você, Denis, porque, ao comentar essa notícia como jornalista e até mesmo como pessoa, ao mesmo tempo que me vem aqui a crença de que isso pode ser mais uma ferramenta de mudança, mas me vem a preocupação, né? Será que daqui a alguns anos não estaremos novamente precisando de novos projetos, novas ações para que isso aconteça? E aí eu te pergunto, o que precisa ser feito para que o objetivo desse projeto seja alcançado? Quando, num passado não tão distante, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente para normatizar um pouco isso tudo, e quando veio a política que implementou, por exemplo, os conselhos tutelares, nós tivemos um avanço substancial, nós tivemos um progresso, porque nós saímos da idade das trevas nessa relação para, pelo menos, um reconhecimento social de que existia um problema. Porque, historicamente, no passado, antes desses dispositivos, o que se convencionava que isso não era um tema de debate público, né? Que era uma questão do íntimo das famílias, e cada família tratava como bem entendia e que a violência ficava ali, restrita aos lares. O problema é que, com o passar dos tempos, se entendeu que esse é um problema de saúde pública, porque nós estamos criando adultos com problemas dos mais diversos na sua base mais íntima, que é, muitas vezes, o lar onde acaba sendo vítima de uma agressão, de uma transgressão e até mesmo de um crime, como muitas vezes acontece. Então, eu vi, olhando nessa linha histórica, que o nosso linear para virar a roda e para escrever uma nova página foi, justamente, implementar conselhos tutelares e consolidar um Estatuto da Criança e do Adolescente Eficaz com todas as estruturas inerentes desse Estatuto. Mas, aí, nós chegamos naquele mais determinante, Marcelo, que é a criatividade que o ser humano tem para driblar o que é bom, para fazer o que é ruim. Porque, infelizmente, com o passar dos anos, nesse acomodar natural perante as boas soluções, como, no meu entendimento, foram tanto o Estatuto quanto os conselhos, dentro de todas as suas missões, ainda assim foram se encontrando dispositivos de relaxamento, de um resguardo dessas regulamentações de uma forma não tão eficiente. E, com isso, foi se perdendo aquela força inicial que existiu para conferir uma capilaridade a essa patrulha de uma vida decente e acompanhada em prol desses jovens, dessas crianças que são tão vitimizadas. Então, eu penso que a solução... A gente tem, hoje, arcabouço legal. A gente tem, hoje, já uma determinada estrutura. O que nos falta, Marcelo, é a grande chave para o nosso país. Educação. A gente precisa formar futuras gerações que entendam que a violência não é a solução, que a violência não resolve, que a violência não pode nem ser o último recurso, ela não pode ser um recurso. Infelizmente, nós ainda estamos muito distantes de uma cultura de paz que avizinhe as futuras gerações que a violência não leva a lugar algum. Então, nós temos um problema muito maior, um problema estrutural. Mas, para chegar numa solução a isso, é preciso fazer algo. Por isso que penso que esse movimento de agora é salutar. Ele tem uma missão de provocar o que já existe para melhorar isso. O papel, por exemplo, da escola. A escola tem um papel decisivo, não só na questão natural de educar, que eu estava falando há pouco, mas também de ser um ponto de observação eficiente e próxima. Às vezes, muito mais que o lar, nesses tempos em que o pai e a mãe ficam tão pouco com os filhos e, muitas vezes, eles ficam mais na escola ou deveriam estar mais na escola, a escola tem que exercer com precisão esse papel de estar ali resguardando, não apenas formando, mas resguardando e analisando se aquele jovem, se aquela criança está bem cuidada, está segura ou não está sendo ferida ou machucada, enfim. Então, penso que nós vivemos um problema maior de engrenagem social e iniciativas como essa servem para provocar os dispositivos que existem para que a coisa melhore, viu? Agora, iniciativas como essa seria importante esse controle social, como você bem disse, né? Porque as leis são interessantes, né? O que elas propõem, inclusive, de dar oportunidade a essas crianças para que sejam crianças, possam brincar, possam estudar, possam ter os direitos mais básicos garantidos. Mas você acha que na ponta também não está faltando um pouco mais de uma fiscalização maior sobre o cumprimento disso, dos direitos? E eu te falo isso porque nós somos um Estado com um considerável número de evasão escolar, por exemplo. Então, ou seja, será que daqui a pouco não está faltando lá na ponta também uma fiscalização maior a fim de que se garanta o cumprimento dessas ações que nada mais são do que atender a um direito básico, né? A favor nenhum do Estado. É direito básico dessas crianças. É. E aí, quando chegamos na evasão escolar, a gente chega na ponta que eu falava há pouco do dever que a escola tem de participar desse processo não somente como uma receptora fica ali naquele período, dá a nota, aprova no fim do ano e pronto. É preciso ir além disso, né? E a gente nota, quando há esforço da escola e aí a gente precisa falar que esse esforço requer uma conjuntura e uma estrutura, se você coloca lá uma escola com uma estrutura mínima, mega enxuta, com meia dúzia de professor para cuidar de um mil alunos, não vai conseguir fazer esse papel fiscal que, penso, a escola pode fazer. Agora, se você tem uma escola com uma estrutura mínima, nem que seja, nós vivemos uma tendência nos médios e maiores centros urbanos e daqui a pouco nos menores também, de cada vez mais centralizar o atendimento escolar em cada vez menos escolas mais especializadas. Isso sendo uma política de Estado, nós temos a condição dessa escola de maior porte, recebendo mais alunos e com mais serviços dentro dela, de ter, por exemplo, um serviço de orientação escolar que tenha uma estrutura lá do psicólogo, do psicopedagogo, enfim, que estejam também atentos a esse tipo de questão que vai lá na fronteira, vai lá no limite com a segurança dentro do lar, para daqui a pouco entender que aquele jovem está naquela situação, aquela criança está daquela forma porque ela sofre violência e aí a escola terá, nessa estrutura, a condição de acionar um serviço social, de ir lá fazer uma investigação, uma apuração. Ah, aquela criança está faltando escola. Em alguns casos, quando a escola é melhor estruturada e o município entrosa melhor esses poderes, isso acontece? de fazer uma busca ativa, de apurar aquele caso, por que está faltando, daqui a pouco tem relação com uma omissão no lar, com uma violência no lar. Olha, há muito o que ser feito. Nós temos boas iniciativas, mas muito isoladas, muito parciais, muito distantes, o que a gente precisa é unificar essa linha de ação, porque, reitero, eu acho que armas a gente tem, do ponto de vista legal, existe já uma condição de melhorar isso, o que falta, concordo contigo, é fiscalizar isso tudo para fazer essa lei funcionar, para que não estejamos tratando o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, como mais uma de tantas leis no país que se faz só para preencher papel. Sabe que, entre tudo que você falou aí, que tudo é importante, mais uma me fez pensar, que é a questão também do familiar, né, porque daqui a pouco na escola, tendo um atendimento psicológico, por exemplo, você vai observar, vai conseguir detectar como é a vida daquela criança na sua família, por exemplo, se sofre violência, se sofre abuso, enfim. Daqui a pouco, é claro que tem as agentes de saúde que já vão às casas, já fazem visitas, mas eu não sei até que ponto, eu sendo muito franco com você, eu nunca recebi um agente de saúde na minha casa, então eu não sei como funciona, mas sei por estudar, por perguntar, mas na prática eu nunca acompanhei, mas eu não sei até que ponto também há uma observação do ambiente daquele lá, porque daqui a pouco você pode tirar a criança por algumas horas daquele ambiente para ficar na escola ou até para ter atividades extracurriculares, mas talvez você também não está, você não consegue ter acesso ao que ela vive dentro da família e talvez dentro do que ela vive na família seja tão desagregador que o que está sendo feito fora de casa é óbvio que vai ajudar, vai ter o seu papel, mas talvez não consiga o resultado total justamente porque quando chega em casa ela tem todas as dificuldades e que nós sabemos que muitas famílias sofrem, inclusive de violência, de abuso, até porque vale destacar que abuso e violência a maioria dos casos é feito por pessoas próximas, por parentes próximos também. Então eu te pergunto, daqui a pouco também não teria que ser, quando se fala em criança, também o ideal não é estender esse debate também para dentro das casas, levar profissionais para dentro dessas casas para entender o processo, como vivem essas famílias e até mesmo e daqui a pouco tem casos que as crianças não sofrem violência, mas tem um outro tipo de violência que é o que? A miséria, que também faz com que essas crianças tenham uma dificuldade de desenvolvimento e de uma série de outras questões. Muito interessante o que você coloca, a observação da miséria como um critério, porque é um critério de desagregação familiar e que nessa dissolução do conceito familiar leva aquele jovem, aquela criança a descaminhos, daqui a pouco ela fica ao alcance do cara da droga, ela fica ao alcance do cara que vai desencaminhar, ela perde essa conexão familiar e vamos lá, deixa eu ver no molhado, dizer que a família é alicerce, cerne, é ponto de partida ou deveria ser e quando ela perde esse fator, esse diferencial, fica aquele jovem, aquela criança muito mais suscetível. Então, concordo plenamente que os agentes comunitários de saúde, que são outra conquista enorme da universalização da saúde, da implementação do sistema único de saúde, do enraizamento da chegada da saúde pública nos bairros, se o Brasil tem algo que, por mais ressalvas que se faça, mas se o Brasil tem algo que socialmente acoplou, envolveu, foi o sistema único de saúde e nesse contexto estão agentes, eu já fui visitado uma vez, até não faz muito tempo, foi nesse ano, por um agente comunitário de saúde do bairro onde eu moro, passou lá, bateu lá em casa, conversamos e tal e a gente conversou bastante, aí ela me conhecia e a gente trocou uma ideia, enfim, com um agente lá do meu bairro e aí eu pude conhecer um pouco da atividade dessas agentes comunitárias de saúde que é, claro, muito mais focada na saúde básica, não aprofunda tanto para essas questões do social, mas eu penso que teria plena condição, sim, de ser essa parte da ponta a fazer essa educação em casa sobre a necessidade de uma saúde familiar para que a convivência social em família seja substancial ou seja possível. agora eu insisto que a escola é uma ponta mais determinante ainda e quando eu olho aqui a essência do programa e eu estava lendo mais a respeito do programa estadual de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, eu noto que ele tem uma prerrogativa básica muito boa, mas que se alicerce em cima de elementos que já existem. Então, a gente possui as ferramentas, o que nós não temos, o que é muito comum de serviços de amparo social no Brasil, Marcelo, é a falta de conexão entre esses serviços. Então, se a agente comunitária de saúde está imbuída disso, se a escola está imbuída disso com uma estrutura mínima para isso, eu penso que a nossa capacidade de vigiar e proteger essas crianças e esses adolescentes vai aumentar muito e às vezes nem é questão de investimento, é só questão de entrosamento dessas forças, é só questão de fazer elas dialogarem, elas terem uma agenda comum. Então, se um programa desse nos levar a uma agenda comum, penso que nós já estaremos num bom caminho. eu vejo com um certo otimismo, eu acho que nós estamos conseguindo gradualmente, e eu digo isso na perspectiva de quem tem um filho que agora está entrando na vida adulta e um filho bebê, ou seja, eu estou nas duas pontas acompanhando a educação e os meus dois filhos são de escola pública, estudam em escola pública, e eu consigo acompanhar que nós temos, pelo menos nesses particulares, em outros que eu conheço mais próximos, nós temos boas iniciativas escolares no sentido também desse monitoramento de por que aquela criança está daquele jeito, por que se comporta daquela forma. Então, eu vejo com um certo otimismo, eu acho que estamos timidamente caminhando para ir minimizando cada vez mais, humanizando essas relações, normalizando essas relações no lar, mas se não fizermos uma fusão, um entrosamento dessas forças, vai demorar muito mais, vai demorar mais de duas, três gerações, e a gente não estará aqui, infelizmente, para ver esse novo tempo que a gente espera tanto, viu, Lú? Se Deus quiser, estaremos sim. Vamos a mais um intervalo agora? Na sequência, voltamos, que tem muito assunto ainda pela frente, uma edição extra, programa que discute os principais temas aí debatidos pelos deputados na Assembleia Legislativa. Estou com o Denis Luciano, jornalista da NSC-TV Criciúma. Intervalo, já já voltamos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco de hoje do Edição Extra, programa que, como eu sempre digo, discute os principais temas debatidos durante a semana na Assembleia Legislativa. Você quer saber aí que o seu deputado, o deputado que você acompanha, ou todos os deputados escutem debate, você tem compromisso, então, com a Edição Extra todas as sextas-feiras e com reprise aos finais de semana. Sempre um colega apresenta aqui, ou eu apresento ou um colega, e também com outros colegas aqui, comentando, trazendo as suas análises, engrandecendo esse debate sobre os assuntos do Parlamento, que atingem diretamente, claro, a sua vida. Bom, lembrando sempre que você pode também acessar também na internet o programa Edição Extra, na página do YouTube ali da Assembleia Legislativa. Eu estou hoje aqui com o Denis Luciano, ele que é jornalista da NSC TV Criciúma, também radialista. Denis Luciano aqui, um grande profissional, um dos grandes profissionais do nosso Estado, e hoje debatendo as pautas aqui conosco, dividindo esse espaço. Antes tínhamos Fábio Gadotti também, que participou do primeiro bloco, ele que é jornalista da NDTV, não pôde continuar até o fim, mas o Denis está comigo aqui, Denis. Vamos seguir agora falando de um outro assunto que está preocupando bastante a economia catarinense, que é a questão do leite. Teve aí mais uma audiência pública que fechou a série de quatro audiências, ocorreu em Braço do Norte, e houve um debate sobre o que se fazer, quais as ações que devem ser necessárias para poder resolver essa questão tão grave. eles vão, inclusive, elaborar, vai ser elaborado um relatório, vai ser enviado para o Ministério da Agricultura, e a esperança é que realmente os produtores, o setor, seja ouvido e que o governo federal crie alternativas para barrar, ou se não barrar, pelo menos, até porque há acordos comerciais com outros países, mas pelo menos criar um sistema de proteção à produção leiteira do Brasil, que está sofrendo um grande impacto com essa entrada de leite do exterior. e entre também os custos de produção também, que tem atrapalhado bastante o setor. Denis, na sua opinião, o que é possível, quais seriam as alternativas para poder fazer com que o setor se recupere? Eu conversei a respeito essa semana, viu, Marcelo, com o deputado José Milton Schaeffer, que foi o proponente dessa discussão em Braço do Norte, ele é oriundo da Ipagre, ele é muito envolvido com essas questões do campo, aqui no sul do Estado, que é a base dele, e em Braço do Norte nós temos dois dramas que andam lado a lado e que se relacionam em função do mercado local e regional, que é a questão da bacia leiteira e a questão da suínocultura. A nossa audiência vai lembrar que no ano retrasado, mais ou menos, nós tivemos uma situação tão grave da suínocultura em função da concorrência externa, que eles chegaram nessa mesma cidade de Braço do Norte, que é aqui na nossa região, a fazer um protesto público em que eles levaram algumas toneladas de carne suína para a Praça Central e protestaram distribuindo essa carne para a população porque está absurdamente inviável para o suínocultor manter lá a produção com o suíno sendo engordado para depois o abate, para o corte, a comercialização, enfim, porque não existe incentivo do ponto de vista econômico. E o leite hoje vive exatamente a mesma situação. Se a coisa não mudar, nós estamos sujeitos daqui a pouco a ver aqueles protestos que são tristes, quando a gente vê a turma derramando leite, protesto por aí, aquilo é extremamente tocante. Poderiam doar também, né? É, também, também. Num país onde se passa tanta fome, nós chegarmos nesse ponto prova que nós vivemos uma desconjuntura, um descompasso entre as questões da economia e da realidade e Braço do Norte desenha isso com essa cadeia leiteira que é muito forte, é muito expressiva, é muita gente que é da pequena produção, da média produção, da produção de maior porte que está aí adquirindo desses pequenos, cooperando, engarrafando esse leite, invasando esse leite, mandando adiante. Só que essa turma toda sofre uma pressão externa extremamente desvantajosa para nós na questão dos impostos. Nós voltamos à questão de não existir uma política de impostos local, estadual e regional. Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm dificuldades semelhantes. Nós, nesse caso, não concorremos entre nós e nós apanhamos dos demais mercados, inclusive do exterior, internos do Brasil, mas também dos países vizinhos. Está muito mais fácil para um revendedor trazer um leite da Argentina ou do Uruguai do que levar adiante, colocar na sua prateleira um leite brasileiro, não é? É muito mais fácil você vender um leite do Uruguai do que um leite de braço do Norte. Isso aí é um negócio absurdo, pensando-se numa proteção de um mercado interno, porque, em nome de integrações regionais e econômicas, se sacrificam pequenos de dentro do país. Isso não é integrar, isso é massacrar. Então, estamos nós criando vantagens para sermos bons vizinhos dos argentinos, dos uruguais, ou do leite, sabe-se lá de onde, sendo que nós não temos uma condição de impostos que contemple minimamente, com o mínimo de igualdade de condições, aquele que está aqui dentro. Famílias aqui, brasileiras, irmãos brasileiros, catarinenses, que estão tentando sobreviver desse trabalho. Aqui, além do mais, é uma atividade extremamente regrada do ponto de vista sanitário, e assim tem que ser, muito controlada, exige muito investimento em controle de qualidade, na temperatura do armazenamento, na forma de manter esse gado leiteiro. Enfim, não é fácil viver dessa produção, longe de ser aquela ideia que as pessoas têm, que é uma vaquinha ali no pasto, que vai lá, o tio de manhã cedinho, e não, é algo extremamente, hoje em dia, mecanizado, que requer um investimento, que requer gente para trabalhar, que requer credencial para que esse leite possa sair da propriedade e ser vendido. Então, o que nós temos nesse momento, Marcelo, é um massacre econômico ao nosso produtor de leite de Santa Catarina. Se ele não for envolvido numa política de impostos mais favorável para ter margem e conseguir sobreviver, nós vamos de mal a pior num segmento que já foi diferenciado aqui em Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, dados oficiais aqui, as importações brasileiras de lácteos de janeiro a maio de 2023 tiveram acréscimo de 212% em relação aos primeiros cinco meses de 2022, ou seja, aumentou. O Brasil já importou principalmente da Argentina e do Uruguai 850 milhões de litros de leite, volume que no ano passado foi atingido só em setembro. Bom, os fatores aí que têm levado a isso, a queda considerável no preço do produto no exterior e a leve melhora que o Real teve em alguns momentos também que estimulou essa importação e tornou a concorrência quase que desleal com o produto brasileiro. Agora, o que preocupa é que aqui em Santa Catarina essas audiências que são extremamente importantes, que estão sendo realizadas, elas servem para criar o quê? Um documento que vai ser enviado ao Ministério da Agricultura. Agora, a decisão é Brasília e a preocupação é a inércia do Ministério da Agricultura, a inércia do Ministério da Fazenda nessa questão tão preocupante e que está atingindo o setor produtivo em cheio. Então, ou seja, até agora se fala que estão se buscando soluções, mas até o momento não teve uma solução prática para essa questão e que está quase que quebrando toda uma cadeia produtiva deles. Nós já vimos outros setores que nesses momentos de abertura excessiva ao externo padeceram muito. Nós tivemos já aqui no Sul, por exemplo, Marcelo, uma expressiva cadeia do setor calçadista, do setor do vestuário. O vestuário nem tanto, mas o calçadista foi um que de décadas para cá foi extremamente massacrado por uma vantagem do externo de produzir com um custo mais baixo e de vender com uma margem melhor e de conseguir oferecer melhor preço. Esse 200% de salto na importação dos lácteos que você refere com propriedade não é simplesmente porque o leite é mais branco, é mais bonito, não, é porque ele tem lá o mínimo de qualidade e ele chega mais em conta. É mais barato botar na prateleira um leite que venha do Uruguai do que o que venha de Braço do Norte e isso reitero. frente a toda a inflação, tudo que a crise que nós passamos e isso faz com que as pessoas quando vão no mercado elas não vão parar para olhar se o produto é brasileiro ou estrangeiro, elas vão comprar o mais barato, isso é um fato. É, e muitas vezes o sujeito vai pegar ali a caixinha do leite e vai olhar e está ok, é uma empresa daqui, daqui a pouco tem uma marca conhecida, só que o leite que está ali dentro não é daqui, porque para aquela empresa valeu mais a pena buscar o leite lá de fora do que comprar o nosso leite aqui por uma razão econômica e pensando em capitalismo em roda da economia é compreensível, aí quem erra? O governo enquanto árbitro da questão e você coloca muito bem a questão é nacional, é claro que o Estado pode interferir em alguns detalhes, pode, mas o macro disso é uma política nacional que hoje em nome de acordos que são feitos com países vizinhos, com mercados vizinhos, acaba-se ignorando micro realidades locais, por isso citei o calçadista como um exemplo longe mais perto do leiteiro porque perto nessa implicação com o mercado externo, logo os governos eles precisam ter mais responsabilidade quando celebram esses pactos porque eles não podem celebrando pactos massacrar os seus em nome de uma parceria com o externo, tem que achar um meio termo nisso para que no mínimo exista condição de igualdade para que o produtor daqui possa no mínimo competir e ter um resultado digno daquilo que ele produz que é o que não está acontecendo hoje olha, tem produtor o pequeno principalmente viu Marcelo que aqui da região ele está começando a abandonar e isso é extremamente preocupante porque daqui a pouco na hora da retomada vai faltar produtor quando chegar a hora da retomada vai faltar produtor para atingir a cota de leite que a gente precisa para o nosso país e aí tu sabe o que acontece isso na gôndola do mercado, né? Sobe o preço é verdade agora sabe que há uma proposta do setor por exemplo que se criem gatilhos e barreiras ou seja que se criem sistemas de entrada e também para segurar um pouquinho para frear um pouquinho agora tem que saber e isso é importante também saber se o governo federal ele está disposto a isso a fazer com que essa relação com esses países como a Argentina e Uruguai por exemplo que são grandes vendedores e vale sempre lembrar a Argentina é um parceiro comercial extremamente importante para o Brasil é o nosso segundo maior comprador então ou seja tem toda essa questão com a Argentina essa relação com a Argentina mas ao mesmo tempo não se pode em nome dessa relação também quebrar todo o setor então é importante isso e eu vejo Denis não sei se você concorda em intensificar programas em que o governo adquira esse leite também desse produtor para uso em programas sociais aí é uma forma de você fazer com que essa produção ela não seja perdida ou seja o governo mesmo adquire ah você vai criar um subsídio sim ah vai ficar subsidiando o mercado se for necessário sim porque senão você quebra a economia não sei se você concorda com isso plenamente plenamente e o governo ele tem a condição nesse aspecto se o governo resolver fazer isso ele tem a condição de exigir do produtor que ele esteja cooperativado para participar disso cooperativa une forças tem as suas cotas dentro das determinadas cooperativas e nós vamos lá adquirir daquele cooperativado não do individual para evitar qualquer situação que é muito do Brasil nessas horas então existem dispositivos para isso é uma questão de vontade política não é é uma questão de entender que é preciso balancear o externo com o interno e é questão de ter esses filtros e o gatilho para isso penso que mais viável mais próximo para evitar incidentes diplomáticos na economia seria de fato um realimentar interno com a aquisição pelo governo isso já se fez em crises anteriores muito maiores inclusive na antiga crise do café o que o governo fazia queria café e com o próprio leite já ocorreu isso no passado e com outras commodities mas então é um expediente plausível utilizável legal desde que em bases que façam esse subsídio que não deixa de ser realmente chegar onde tem que chegar chegar nessas pontes nessas propriedades nessa gente nesses trabalhadores nesses empreendedores do campo que estão aí apavorados o importante agora e aí está o empenho dessa comissão é ouvir essa gente porque eles têm a solução lá na ponta eles estão vivendo a agrura disso eles sabem o quanto custa produzir e eles sabem que do preço que sai hoje da propriedade mal paga a produção e isso por si só já não é digno já é fora de qualquer questão de mercado não existe hoje uma prática mercadológica eles produzem o leite para ter a subsistência e não é isso isso não é negócio isso não funciona como um negócio ainda mais em uma matriz alimentar tão importante como é a láctea como é o leite pois é falei agora da questão dos programas sociais entre a pauta entre as propostas que o setor tem apresentado é de que somente sejam usados leites o leite nacional produto nacional para programas sociais eu estive há pouco tempo no Chile em Santiago e lá há todo um movimento de fortalecimento do setor leiteiro não que eles não importem eles importam mas por exemplo em toda eles criaram eles criaram uma campanha em todas as caixinhas ou seja lata de leite em pó ou em caixinha tem ali a bandeira do Chile ordenhado ordenhado no Chile ou seja há esse movimento de proteção de conscientização aí 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 nós vamos falar bom você faz a conscientização mas as pessoas vão ter dinheiro para comprar se o leite for mais caro aí voltamos para falar sobre subsídio o que seria extremamente importante rapidamente Luciano Denis teve uma audiência mudando um pouquinho de assunto aqui teve uma audiência pública nessa semana para discutir a questão dos 14% daquele projeto do deputado Fabiano da Luz também tem aí um projeto de iniciativa popular também que está na Assembleia Legislativa sobre a questão dos 14% dos aposentados daquela o que acontece quando teve a reforma previdenciária em 2021 se estabeleceu ali que os aposentados também que não atingiam o teto do INSS da casa dos 7 mil reais também passariam a contribuir e agora tem todo esse movimento para tirar essas pessoas o governo fez um aceno ainda não apresentou o projeto fez um aceno para que se possa ter então uma um corte escalonado os deputados não estão muito não concordam muito com essa questão com essa possibilidade de escalonar esse corte e estão estudando uma próxima uma outra possibilidade aí para poder tirar ou acabar com esse desconto das pessoas dos aposentados que ganham menos só que tem um detalhe nisso tudo é o governo abrindo mão aí de cerca de um bilhão nesse caso cortar esse desconto dos aposentados e cortando um bilhão de uma previdência que já está deficitária há muito tempo então ao mesmo tempo que tem que se olhar para essas pessoas sim que tem que ter esse olhar social mas ao mesmo tempo se precisa olhar também para o setor previdenciário catarinense que se continuar nessa toada daqui a alguns anos é a risco de pessoas as pessoas não receberem mais as suas aposentadorias por causa da quebra do sistema previdenciário mesmo pois é Marcelo sabe que quando a gente teve lá atrás em 2021 a reforma que você referiu há pouco eu tenho uma visão muito radical disso penso que nós tivemos um desvio que vem na origem dessa discussão e que foi muito mal arranjado e terminou no que termina agora e penso que o governo Jorginho Mello ele comete uma ousadia do ponto de vista positivo em permitir retomar esse debate que é extremamente importante porque a recente reforma ela castigou ela puniu muito quem ganha menos e ao punir quem ganha menos primeiro ela aumentou um fosso enorme que existe entre os que ganham menos e os que mais ganham embora é óbvio que numericamente são muito mais os que menos ganham e menos numericamente os que mais ganham mas se a gente somar cada bolo seria muito mais salutar do ponto de vista matemático você tirar um pouco mais da parte de cima da pirâmide e um pouco menos da parte de baixo da pirâmide por uma questão de justiça social e aí residiu o erro da discussão feita às pressas no afogadilho e da forma que se fez na vez passada é claro que existe uma urgência orçamentária não tem dúvida os números apresentados pelo secretário Cleverson pelo presidente do Instituto de Previdência eles são assustadores e eles sempre são assustadores sempre foram você mais cedo fez um questionamento há quantos anos a gente fala disso daquilo daquilo outro e eu te devolvo a pergunta agora há quantos anos a gente sabe que existe a cada ano um precipício sendo posto à nossa frente que ele está cada vez mais próximo da insolvência de todo o sistema previdenciário se a gente for fazer uma análise por municípios é um negócio pavoroso nos estados maiores em nível nacional é um negócio assim assombroso e assustador e eu vi ali no meio das providências uma que me parece salutar e aí claro aqueles que questionam o tamanho da máquina pública já se ergueram mas como que seria a questão de absorver mais mão de obra para os quadros do estado que são necessários e que sejam via concursos públicos porque daí nós estaremos aumentando a força de trabalho ativa não é com menos ACTs com menos provisórios que acabam não contribuindo da mesma forma e com mais gente contribuindo também é uma forma claro que aos poucos que não vai resolver todo o problema mas pelo menos é um aceno então o que me anima disso tudo é que pelo menos se criou um ambiente para uma rediscussão em favor daqueles que menos ganham e que foram extremamente punidos no episódio da reforma passada e parece que estava por isso mesmo então agora o fato de a Assembleia encarar um tema tão espinhoso tão delicado e o governador também encarar um tema tão delicado traz uma notícia positiva pelo menos estamos voltando a desnudar para a sociedade algo que no meu ponto de vista foi construído numa base extremamente injusta viu Lúcio Denis eu quero agradecer a sua participação aqui no programa de hoje trazendo toda a sua experiência sua análise sobre os principais assuntos discutidos na semana na Assembleia Legislativa e é claro que logo logo se Deus quiser teremos novo encontro aqui para debater outros temas também um grande abraço muito obrigado Denis Luciano jornalista da NSC TV Criciúma e radialista também muito bem ouvido lá em Criciúma um abraço um abraço muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade e a você eu deixo o meu abraço também agradecendo como sempre a sua audiência você sabe edição extra todas as sextas com reprise aos finais de semana aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa um abraço e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro e até o próximo encontro